A grande quantidade de chuva nos últimos dias atrapalhou a colheita do trigo e o plantio da soja, do milho e do feijão no Paraná. O excesso de umidade tem prejudicado a qualidade dos produtos. É o que aponta uma análise do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, referente ao período entre 7 e 14 de outubro. O estudo elaborado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná mostra como a chuva prejudicou os produtores rurais. Essa chuva dos últimos dias, principalmente da última semana, tem afetado principalmente os produtores da região sudoeste do estado. Basicamente da região de Pato Branco e de Francisco Beltrão. Nessas regiões, nós temos relatos de perdas de lavoura, muitas erosões, muitos casos de lavouras que foram perdidas justamente por esse volume excessivo de chuva em pouco tempo. Com o aumento da safra a ser colhida, as áreas consideradas ruins aumentaram de 4% para 7% em uma semana. Dos 500 mil hectares que precisam ser colhidos, 69% estão em boas condições. Na semana anterior, eram 73%. Nas plantações de milho e soja, o solo úmido atrapalha as máquinas agrícolas. Na produção de feijão, o excesso de umidade e o frio não ajudaram no desenvolvimento da produção. Os produtores, a gente dá a orientação de irem até as prefeituras, irem atrás das prefeituras, passar os relatos deles, informarem com o máximo desatidão possível a situação das estradas, das pontes, aonde tem os problemas mais emergenciais agora, que nesse primeiro momento é o mais importante. As informações com qualidade, para que possamos passar isso para a defesa civil e fazer um atendimento rápido e certeiro. Não adianta também, quanto mais ruim for a informação, mais difícil vai ser para chegar a atender essa demanda.